Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos construir uma planilha para poder determinar o limite de resistência à fadiga de um material e também construir o gráfico de resistência à fadiga desse mesmo material. Já deixei preparado aqui alguns elementos principais com relação à determinação do limite de resistência à fadiga. Nos próximos vídeos nós vamos abordar mais essa parte de resistência à fadiga, inclusive determinando os critérios de resistência que são utilizados para isso. Neste vídeo especificamente nós vamos criar um gráfico onde a partir dos valores obtidos do diagrama tensão-deformação, nós conseguimos construir esse diagrama de limite de resistência à fadiga. Então, começando aqui, nós no material, nós podemos admitir aqui a tensão de ruptura, que seria a tensão limite. Nós temos aqui a tensão que vai ser para mil ciclos. Temos a tensão aqui que vai ser a tensão de fadiga, propriamente dita, que é a partir de um milhão de ciclos. Nesses intervalos aqui, tem algumas características que são importantes para a gente poder observar. Por exemplo, aqui você vai entrar com o limite de resistência à fadiga, vou colocar aqui um valor só para a gente poder entender como é que vai funcionar. Vou colocar aqui que o meu material tem uma tensão de 1400 mPa para resistência à fadiga. O cálculo do SM, ele vai fazer o quê? Segundo Shigley, ele diz que SM é igual a 0,9 vezes o valor da tensão limite. Então, aqui nós já temos o valor específico para mil ciclos. Nesse valor específico para mil ciclos, ele tem uma pequena inclinação. E essa inclinação, a gente vai poder escrever de que forma? A gente vai escrever como um coeficiente que eu vou chamar aqui de A' e um coeficiente que eu vou chamar de B'. Esse B' vai ser o valor específico da própria tensão de ruptura. Então, aqui eu vou colocar a própria tensão de ruptura. E o valor de A' ele vai ser calculado como? Ele vai ser calculado através dessa subtração entre a tensão de mil ciclos e o valor de B'. Dividido pelos mil ciclos. Então, aqui nós temos um coeficiente que vai ser correspondente a essa reta. A inclinação dessa reta num intervalo de mil ciclos. Depois, nós temos que determinar a tensão aqui a partir de um milhão de ciclos. Essa tensão a partir de um milhão de ciclos, tirada lá do Shigley, ela vai ser o quê? Ela vai ser metade da tensão de ruptura. Se a tensão de ruptura for menor que 1.400 Mpa ou 2.000 Kpsi. Se ela for maior que 2.000 Kpsi, ela vai estar limitada em 700 Mpa. Então, essas limitações que nós temos para esse caso. Então, no caso aqui, ele vai ser metade, 0,5, vezes a tensão de ruptura. E no caso aqui é 1.400 Mpa. Se o valor for maior, ela fica limitada em 700 Mpa, independente do valor que você tenha para ela. Aí nós temos que calcular o coeficiente A e o coeficiente B. Esse coeficiente A e o coeficiente B para a região de fadiga, a gente vai tirar por aqui. O coeficiente A vai ser 1F, que multiplica a tensão de ruptura ao quadrado, sobre o SE. Aqui nós temos o valor de F. Então, por exemplo, se você tem uma tensão de ruptura, você vai observar aqui nesse gráfico e encontrar um valor correspondente para esse eixo. Isso aqui é uma fração que ele trata lá no livro com relação à resistência à fadiga. Então, à medida que aumenta esse valor de tensão, de ruptura, esse valor de F é um valor menor. Então, aqui nós vamos, com a equação retirada lá do livro, nós vamos obter o valor de A para essa região. Então, aqui, para 1400 Mpa, nós vamos tomar esse valor aqui com aproximadamente 0,77. Então, ele vai ser F igual, ou melhor, A igual a 0,77 vezes a nossa tensão de ruptura ao quadrado. Então, eu vou pegar essa tensão de ruptura aqui, vou elevar ao quadrado e dividir pelo valor da resistência à fadiga, que seria o SE. Então, eu vou dividir pelo SE que está aqui. Então, aqui nós temos o fator A. Agora, nós temos que calcular o fator B. O fator B vai ser o quê? Vai ser igual a menos 1 terço, então, menos 1 terço, vezes o log, abre dois parênteses, do F vezes SUT, dividido pelo SE. F, nós colocamos lá, 0,77. Se você quiser automatizar, você pode deixar aqui uma célula só para o F, né? Vezes o SUT, que está aqui em cima, dividido pelo SE, que é esse cara aqui. Aqui nós temos o valor de B. Com isso, nós podemos determinar a equação correspondente para, a partir de mil ciclos, entre mil ciclos e um milhão de ciclos, ela vai ser equivalente a esses dois componentes que estão aqui, o SF, que é o A vezes o número de ciclos elevado a B. Então, nós já determinamos isso daqui. E se nós quisermos saber com uma determinada tensão, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, para N igual a 10 elevado a 0, então, seria um ciclo, né? Aqui nós vamos ter o valor correspondente ao próprio SUT. Entre 1 até o valor de 1000, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o valor correspondente ao que nós calculamos aqui. Lembrando que, para 10³ ciclos, o valor correspondente é aquele que está ali, é o SM. E nessa região aqui, o valor correspondente vai ser o quê? Vai ser estes valores aqui, que são de baixo ciclo. Então, vai ser igual ao A, que multiplica o valor de N, vou até colocar isso aqui entre parênteses, mais o valor de B, mais o valor de B', está aqui. Então, aqui nós temos o valor para 10 ciclos. Aqui nós temos o valor para 1000 ciclos. A partir daqui, a equação que nós vamos usar vai ser essa daqui. Então, igual ao valor de A, que multiplica, vou abrir parênteses, 1N elevado a B, que é esse B que está aqui, ó, elevado a B. E a mesma coisa aqui, para 100 mil. Vou usar a mesma coisa. Então, vou congelar aqui o valor de A, F4, e vou congelar aqui o valor de B, que é o D10. E vou arrastar até aqui. Quando chega em 1 milhão de ciclos, o valor correspondente é sempre o mesmo. É o valor correspondente a essa tensão aqui. Então, esse valor, ele vai valer, a partir de 1000 ciclos, todo o valor referente ao que nós calculamos com S'E. Então, aqui nós temos os valores na região de 10 elevado a 0 ciclos, até 1 bilhão de ciclos. Então, agora nós podemos construir o gráfico disso daí. Ok. Então, eu vou vir aqui, inserir um gráfico de linha. Esse gráfico de linha, selecionar dados. Eu vou adicionar aqui os valores correspondentes à tensão. O nome, eu vou colocar ele aqui. E aqui, eu vou colocar os valores correspondentes ao eixo, eixo X. Então, aqui vamos dar um OK. Eu não coloquei o nome ali, vou preencher com o nome. Então, aqui vai ser a tensão, em função dos ciclos. Vou até tirar isso aqui daqui, porque não precisa. Nós já temos o nome lá em cima. Eu vou até tirar essa legenda daqui. Observa que aqui tem um gráfico que está meio distorcido. Como é que você pode corrigir isso? Você pode vir aqui, o eixo, e formatar o eixo para uma escala logarítmica. Pode ver que vai ficar mais aliviado. Você vai ter uma ideia melhor do que se fosse daquela forma. E, geralmente, os gráficos de fadiga, eles apresentam sempre a escala logarítmica no eixo vertical. Então, aqui nós temos o nosso gráfico para esse material especificamente, né? Se nós fizermos alteração aqui, vou colocar ali para 900 MPa, ele já vai fazer uma alteração. Você pode mexer aqui, nesse eixo, para poder colocar um valor fixo ali em cima. Vou colocar um valor de 2 mil. E, à medida que a gente vai alterando aqui, a gente vai tendo os valores correspondentes. Então, quer dizer, nesse intervalo entre mil ciclos e um milhão de ciclos, nós temos um intervalo correspondente à equação logarítmica, né? A equação que nós encontramos esses valores. Abaixo disso, nós temos essa inclinação, que ela vai de 500 até chegar em 450, que seria o valor correspondente ao SM que nós temos aqui. Agora, se nós quisermos encontrar, por uma determinada tensão qualquer, o valor de uma possível falha, a gente vai usar essa equação. Então, para determinar esse N, eu entrando aqui com uma tensão qualquer, vou colocar aqui, ó, uma tensão, eu quero determinar qual é o número de ciclos que pode ocorrer a falha. Então, esse valor de tensão, eu vou colocar um valor abaixo aqui do que nós temos para essa região. Então, um valor, por exemplo, de 400 megapascal. Então, entrando com um valor de 400, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar este valor, ele vai dividir pelo fator A dessa região, que é esse valor aqui, e ele vai estar elevado a 1 sobre B. Então, elevado a 1, dividido pelo B, que está aqui embaixo. Então, aqui nós encontramos qual vai ser a falha, possível falha que pode ocorrer, para uma tensão de 400 MPa. Então, aqui você consegue estabelecer se isso daí vai ocorrer falha e em que ponto essa falha vai ocorrer. Claro, essa equação, ela só vai valer para a região entre mil e um milhão. Então, aqui nós temos, vou até marcar aqui com uma cor verde, deixa eu mudar aqui, vou colocar aqui essa região como uma fonte verde, que é a região que nós temos a equação referente à escala que nós construímos. A partir daqui, o que comanda é a própria tensão de fadiga, então, ali onde pode fadigar, e aqui a região que envolve esses dois fatores. Eu vou colocar aqui como sendo azul para diferenciar. Então, aqui nós temos todas as tensões em megapascal, e se você quiser também alterar essa escala, você pode vir aqui e colocar o seu número como uma escala científica, né? Duas casas decimais ou nenhuma casa decimal, dependendo do que você quer trabalhar. E aqui você consegue construir a sua escala logarítmica dentro do gráfico. Então, está aí o nosso vídeo para poder determinar o limite de resistência à fadiga de materiais. Nos próximos, nós vamos trabalhando com algo mais específico para poder determinar para peças, para algum eixo e outros elementos que possam sofrer fadiga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Procura fazer a inscrição para poder continuar acompanhando os vídeos referentes à fadiga. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.